E aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui, né, no Soul Harvest Soul, né, que é o jogo novo aí, lançou aí, tem o quê? Dois dias? De Bleach. Ele tá com um bug aqui, né, que basicamente ele tá sem áudio. Não sei se é no meu celular ou é no de vocês também. Me falem aí, tá? Eu consegui aqui, né, liberar o nível 10 pra ver a Lori. Olha só os personagens que tem aqui. Ichigo, tem o Sezenget Hollow, Ichigo, Kyoraku, Ichigo, Boo. Olha, nele é o Stark. Tem até a Sembonzakura, o Aizenho Gyoku, o Aizenho Gyoku Level 4, a Shihou Inbankai, é esse que viajou. Hitsugaya, Yamamoto, Okon. Ó, tem muito personagem, tá? Muito personagem mesmo. Deixa eu colocar isso aqui, o Ichigo tem o Sezengetu, que é bacana. Tá? Tem muitos personagens aí pra gente brincar, tá? Ô, caramba. Pronto. Tá aí, não me enche o saco mais. Ah, mano, para, senão eu não vou fazer eu lutar uma fase mesmo, não, né? Ótimo, tá. Então vamos lá. Eu já vi a Lori, cara. Tá. Vamos lá, vamos colocar os códigos aqui, tá? Antes que eu esqueça. Aqui, ó, vocês vão vir aqui no avatarzinho de vocês. No avatar, não. Aqui em configurações, ó, nessa engrenagenzinha. E vem aqui em Redemption Code. E aqui vocês vão colocar o código aí, tá? Os códigos que eu tenho aqui, que são os que estão disponíveis no jogo. Bleach N 2024. Opa, 2024. Colocou isso aqui, ó. Olha aí, ó. Já foi, ó. Veio um aqui, ó. Pra pegar um personagem. E tem o Orb Gacha, né? Tá? O próximo código, galera, não tem muito mistério. Bleach Nio. Tá? Esses são os códigos que foram disponibilizados pra gente. Olha aí. Esse daqui é legal. Dez invocações. Cinco mil Orbs, né? Então, agora a gente já vai fazer as nossas invocações, né? Que a gente já tem aqui. Eu acho, né? Que são as invocações aqui, ó. Vinte invocações, ó. Cada dez Row, a gente garante um SSR, tá? Então vamos lá, gente. Tem dois SSR garantidos. Vê o que é que vai vir aqui pra gente. E brilhou. E quem veio foi Sasakibe. É bom? Eu não sei. Eu não... Eu particularmente não gosto dele. Mas vamos lá. Vamos de novo aqui. Brilhou vermelhinho. Será que pode vir um R? Acho que não. Quem será que veio agora? Hinamori. Foi bom? Horrível. Eu não gosto dela também, não. Mas... Foi o que veio, né? Agora a gente pode vir aqui... Na nossa bag. E invocar aqui, ó. Um personagem. Ah, não. Isso aqui é aleatório. Isso aqui é... Shard, né? NAP Shard. Pra vocês invocarem... Pra vocês colocarem algum personagem que queira, né? Legal. E esses aqui são os vermelhos, né? É. Foi os personagens que veio. Vamos dar uma evoluída nos dois aí. Como é que eu aumento o level? Hum... Ok. Já entendi. Eu não posso ultrapassar o meu nível. Então, ou seja... Eu perdi ali algumas experiências. Né? Tudo bem. Pronto. A gente já pegou aqui. E vamos, então, continuar fazendo as fases, né? Porque se a gente não fizer as fases, não vai adiantar nada. Ih, rapaz. É. Eu simplesmente esqueci de evoluir. De colocar eles no time. Caramba, mano. Olha isso. Detonou o meu Itigo. Uma sandália. Toma. Meu Itigo foi detonado. Teve nem sinal dele. Tá. Onde é que eu coloco? Onde é que eu monto o meu time? Ah, tá aqui. Vamos colocar vocês aí. É pronto. Nosso time tá pronto. Um já foi. Outro já foi. Sem muita brincadeira. Toma. Caramba. Ah, ele podia ativar a bancai dele, né? A bancai lá dos relâmpagos. Vai legal. Completar mais uma fase, ó. Aí a gente ganhou uma invocação aqui, ó. Aqui também a gente ganha a invocação. Cortou um baúzinho aqui. E próxima fase. Aqui no hard a gente ganha também invocação. Pode fazer. São três fasezinhas aqui. Pra gente passar as... Caramba. Aí já tem muita gente, hein? Onda dois agora. Ah, vocês não podem derrotar meus personagens. Deixa eu acalmar lá. Ah. Toma, gira, gira, estrelinha. Pum. Dois caras de dano no meio da tua fuça. Aí, ó. São só três fases pra gente liberar isso aqui, ó. Olha o bonequinho lá. Olha. Bom, era pra aparecer aqui, mas não apareceu. Tá aí, ó. Não tem muito mistério, ó. Pensei, vai carnival, ó. A gente vai pegando os fragmentos dele, no final a gente pega o tensa zanguetes. Caramba. Quantos dias tem pra pegar ele? Muitos dias, hein? São 122 fragmentos dele, pra gente, que a gente consegue pegar. Vamos evoluir ela. O que que a gente pode... Gear. A gente pode... Não, não, não vou gastar essas pratinhas por enquanto, porque... Eu preciso pra mim fazer o evento ali, ó. Esse evento aqui, ó. Oitenta e um. Pronto. Quinhentos. Eu preciso de seiscentos. Isso aqui é no nível 12. No nível 12 libera a daily quest. E acho que aí eu consigo pegar alguma coisa. Pronto. Já tá acabando, né? Vamos enfrentar esse modo hard aqui. Toma. 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 Se eu não coisar ele vai, eu tá. Sleep. Toma. Ó. Vamos dar um 3 pro Slash nele. Agora a gente gasta tudo que é ult. Olha, ele pega em dois. Se acertar mais um golpe num bonitão ali, ele já era. Cara, Kitsugatenshou é 7k de dano. Level 12 liberou. Agora a gente volta, ó. Liberou mais uma coisinha aqui. Que vem os itenzinhos assim. Bem, 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 bem. Me churuquinha. Mas a gente liberou, ó. A quest diária, ó. Aqui a gente ganha experiência. Aqui a gente vai ganhar experiência pra evoluir o nível 15. Quer ver? Ó. Sabia. E vai aumentando o nível, ó. Olha, ele 18 já. E vai pegando os prêmios. E vai pegando os prêmios. 650 ali. 666. Conseguimos. 660 na verdade. Pronto. Também consigo bastante recurso. Ah, mano, para Que isso Licença Para, para Eu não quero ver a arena, cara Meu time não tá nem upado Ah, já sei, já sei Achei que tem que fazer lutar com alguém que eu não quero Meu Deus do céu, mais coisa Não, me faça enfrentar ainda Que eu ainda não quero, eu quero jogar aqui, ó Pode pegar até 2 milhões 1 milhão e meio que a gente pegou E agora? Caramba, faltou pouco Mas, ó, já Mais do que dobramos nossa grana Então, é isso Até a próxima, tchau